Hoje o que me acanta é Dó, Ré, Mi Hoje o que me acanta é Ré, Mi, Fá Hoje o que me acanta é muito bem essa canção Sol, Sol, Dó E quem lembra dessa música? Vamos de novo, vamos de novo Hoje o que me acanta é Ré, Mi, Fá Hoje o que me acanta é Ré, Mi, Fá Hoje o que me acanta é muito bem essa canção Sol, Sol, Dó Aí eu posso colocar meu nome A Cristiane canta Dó, Ré, Mi E o seu nome? Como que coloca? Se for Aninha A Aninha canta Dó, Ré, Mi A Aninha canta Ré, Mi, Fá A Aninha canta muito bem essa canção Sol, Sol, Dó Vocês viram que nós falamos notas musicais? O Juquinha canta Dó, Ré, Mi O Juquinha canta Ré, Mi, Fá Mais três notinhas O Juquinha canta muito bem essa canção Sol, Sol, Dó Mais duas notas É bonita, né? Mas não vai ser essa música que nós vamos cantar Vai ser a música... Qual será? Vou pegar aqui para vocês O que nós vamos usar na música de hoje O nosso trem Ai, que lindo esse trem Aqui nós temos a locomotiva puxando os vagões Olha quantos vagões Verde, laranja, azul, lilás, clarinho, vermelho e rosa E a locomotiva vai levando Sabe o que essa locomotiva, esse trem vai levar hoje? Não vão ser animais Dos animais a gente já fez Hoje vai ser das frutinhas Eu vou cantar a música trem das frutinhas E você vai olhar o que vai aparecer aqui assim Vai aparecer uma fruta Ou vai aparecer aqui Não sei onde vai aparecer Mas vai aparecer e você Fala o nome da frutinha Combinado? Fica bem atento Olhando que fruta vai aparecer Para entrar no trem E esse trem vai levar as frutinhas Tá bom? Lá vai o trem É o trem das frutas Lá vai o trem É o trem das frutas O que é que ele tem? Maçã O que é que ele tem? Uva O que é que ele tem? Melancia O que é que ele tem? Moranco Lá vai o trem É o trem das frutas Lá vai o trem É o trem das frutas O que é que ele tem? 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 Melão O que é que ele tem? 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 É o trem das frutas Lá vai o trem É o trem das frutas E agora? O que é que ele tem? Banana O que é que ele tem? Laranja O que é que ele tem? Manga O que é que ele tem? Limão Lá vai o trem É o trem das frutas Lá vai o trem É o trem das frutas Tchau frutas Tchau trem Tchau Foi embora o trem Foi embora E você cantou? Acertou os nomes das frutas? Ah, canta de novo Canta de novo E come frutinha Frutinha é bom para crescer Fica forte Quem gosta de melancia Quem gosta de mamão Maçã Abacaxi Eu gosto tanto de abacaxi Não é gostoso? Então tá bom Manda um beijo para mim Beijo Coração A gente sempre faz coração Beijo Beijo Tchau 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 Tchau